Oi gente, essa aqui é a minha amiga, mas ai quase quebra meu negócio ali atrás com o português Oi gente, Verônica, Verônica, nós fizemos um acordo e ela vai ser minha escrava por um dia e escrava a gente bota para trabalhar e eu escolhi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer mas como eu não sou profissa, eu não me arriscava a fazer porque eu podia fazer merda, mas como ela é uma escrava profissional vou aproveitar o dia de escravidão e colocar ela para... Ela vai patinar esse meu móvel que diga-se de passagem de estimação, se você fizer merda eu te mato Gente, eu sou a Verônica, vocês já me conhecem, do Além da Rua e eu ministro cursos no ateliê Aí a Margarete se inspirou, ela patinou praticamente a casa inteira dela com umas aulinhas que eu dei ali no meu canal Mas esse armário ela estava com medo de fazer porque ela queria que eu fizesse E eu dei a ideia do vídeo, né? Só que ela roubou essa ideia, porque na verdade era para o meu canal, né? Tá, peraí, o dia de escrava é para mim, o armário é meu, as dicas são minhas e ela quer botar no canal dela Não, gente, agora é sério, isso é tudo brincadeira, piada interna Mas a gente vai fazer um pequeno passo a passo, porque é muito simples a pintura É bem tranquila, ainda mais que esse armário está todo na madeira Então vai ficar... é muito fácil de fazer Não requer força nem tampouco habilidade Só um pouquinho de capricho E pincel e tinta E também escolher as cores certas para ficar bonito Então a gente vai mostrar para vocês, para vocês poderem fazer em casa também, né? É isso, é uma escravidão boa essa, tá? Não precisem ficar preocupados comigo que eu estou até engordando aqui, gente, sério Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto